aqui eu tô na avenida aqui do lago veneno eu fui passar aqui tem uma corrente aqui o pessoal botou uma corrente aqui na calçada a moça disse que isso aqui caça muita gente achando estranho aqui corrente não tô só filmando aqui a corrente aqui eu sei mas é porque impede a gente a gente vai passar na calçada aqui sim a calçada não é pública a calçada não é público aqui eu tô achando estranho essa é a justificativa da senhora a dona diz a dona diz aqui que o pessoal está mas aí não seria mais fácil a senhora fechar aqui e deixar a calçada livre para o público é aí pra calça pra passar aqui tem que descer né é estranho né que é estranho que é estranho coisa estranha aqui no mínimo estranho tá aí a justificativa da da senhora deve ser a coisa que a dona da casa eu acho estranho isso aqui eu acho muito estranho uma calçada no cadeado o avião e lá do jacaraí e vai ficar o registro aqui mais uma vez né a senhora disse ali que é porque a que pisa está sendo afundado bem bora ver o que é que a prefeitura disse tchau